No NTV News de hoje, você vai ver que moradores de área invadida no prolongamento da Fátima Porto são obrigados a deixar o local depois de aumento da criminalidade na região e flagrantes de uso e tráfico de drogas. Polícia Civil de Carmo do Paranaíba conclui inquérito e indicia servidores municipais por crime de peculato. Eles são acusados de desviar 10 toneladas de areia do município para obras particulares em 2018. Veja mais na edição desta segunda-feira do NTV News. Denúncia de estelionato contra vereador Lázaro Borges chega ao Ministério Público que encaminha o processo à Polícia Civil para abertura de inquérito. Golpistas mudam estratégias de estelionato e idosos são as principais vítimas em Patos de Minas. Ministério da Saúde discute aplicação da terceira dose e especialistas recomendam que seja iniciada por idosos e pessoas com comorbidades. A gente vai te mostrar as celebrações especiais em louvor à Nossa Senhora da Abadia em Patos de Minas e Andréxé. IMET emite mais alerta de perigo para o tempo seco na região. Condições climáticas favorecem queimadas e corpo de bombeiros se esforçam para apagar incêndios. Nesta segunda, 10 hectares de pastagens foram queimados no bairro Ipanema em Patos de Minas. Dificuldade compartilhada. Manter as contas em dia exige sacrifício para muita gente. Levantamento da EMATé revela que 24 mil produtores rurais em Minas Gerais tiveram prejuízos com as geadas de julho. Ainda hoje tem análise da notícia. Fique comigo, o NTV News começa agora. A gente começa a edição de hoje te mostrando que os golpistas vão mudando e aprimorando as estratégias para fazer novas vítimas. E os crimes de estelionato crescem de forma assustadora. Em Patos de Minas, as principais vítimas são os idosos. Segundo a Polícia Militar, os estelionatos estão cada vez mais frequentes em Patos de Minas. Seja virtualmente ou até mesmo de forma presencial, os criminosos seguem fazendo mais vítimas. No município, as principais têm sido os idosos. Há um tempo atrás, nós tínhamos estelionato em que as pessoas ligavam, os criminosos ligavam e falavam para a pessoa que ela tinha um prêmio, que ela tinha recebido um prêmio, mas que para receber esse prêmio elas teriam que fazer um depósito inicial. E as pessoas acabavam repassando valores quando se davam conta de ser um golpe. São normalmente idosos, porque essas pessoas ainda têm dificuldade com a tecnologia. Desta vez, novas modalidades de estelionato estão sendo praticadas. O que tem atualmente sido muito frequente são os crimes de estelionato que os criminosos ligam para as pessoas, falam que o cartão de crédito foi clonado, que houve uma compra suspeita e que o banco precisa cancelar aquele cartão. Então as pessoas vão até a casa da vítima, pegam o cartão de crédito, mais a senha, e aí utilizam esse cartão de forma indevida, com saques, com transferências, com empréstimos, realizam empréstimos em nome das pessoas. Segundo a polícia militar, em toda suspeita é preciso, antes de informar dados, fazer checagem e, se preciso for, acionar os militares. Todo banco, quem tem conta bancária tem um gerente responsável. Qualquer banco, independentemente do banco, você tem um gerente responsável. Então aquelas pessoas que ainda não têm esse contato com o gerente, que peçam esse telefone, que vão até as agências bancárias e peguem o telefone do gerente, para que quando essas situações ocorram, elas possam confirmar junto ao banco, se de fato foi o banco. A gente já antecipa que nenhum banco, que do nosso conhecimento, nenhum banco realiza esse tipo de situação, de ir na casa da pessoa para fazer troca de cartão. Quando o banco precisa realizar qualquer situação com o usuário, eles ligam para a pessoa e pedem a eles que eles vão até o banco para poder realizar. Então é muito importante que as pessoas nunca repassem. Nessa situação, ela é fática. Não repassem senhas, não repassem número de cartão, não repassem código de segurança, em momento algum, via telefone. Inclusive a Polícia Militar, ela também está à disposição da comunidade, para que caso a pessoa receba uma ligação dessa, ela possa fazer contato com a gente, tirar uma dúvida, algum esclarecimento. Porque, na pior das hipóteses, nós vamos procurar um parente, ou orientar essa pessoa a procurar um parente para verificar isso, ou ir até o banco. Infelizmente, tem ocorrido bastante essas situações, então é muito importante que essas pessoas busquem ajuda, busquem auxílio. E a Polícia Civil desencadeou, nesse fim de semana, a operação carga pesada na região. Após denúncia de furto de maquinários, a ação começou por Lagoa Grande. No sábado, equipes de policiais civis foram para as propriedades indicadas, sendo uma fazenda de responsabilidade de dois irmãos, de 35 e 38 anos, em Lagoa Grande. No local, a equipe viu os maquinários que foram identificados como pertencentes a uma carga que havia sido furtada de uma transportadora. A máquina de fabricar bloco desmontada foi apreendida na propriedade rural dos irmãos. Em seguida, eles foram localizados e presos. A informação é de que eles têm envolvimento com crimes patrimoniais. O homem de 38 anos confirmou ser responsável pelos equipamentos, alegando ter adquirido de terceiro e pretendia revendê-los. Já o homem de 35 anos alegou estar apenas auxiliando seu irmão a vender os maquinários para terceiros. Continuando os levantamentos, os policiais civis receberam a informação de que os irmãos teriam retirado itens e levado para outra fazenda de um conhecido nas proximidades. Com isso, a equipe foi para o local indicado e, acompanhado do proprietário da fazenda, um homem de 45 anos, foram localizados vários itens e implementos utilizados em tratores. Os policiais ainda descobriram que a carga subtraída ainda não estava completa. Indagado, o homem de 38 anos indicou ter vendido alguns maquinários para o indivíduo que mora em Vazante. Nesta madrugada, uma equipe de lá foi até a propriedade e confirmou que as máquinas se encontravam naquela fazenda. Indagado, o proprietário confirmou ter adquirido do investigado de 38 anos preso em Lagoa Grande e que não tinha conhecimento da procedência ilícita. Com essas diligências, todo o material da carga subtraída foi localizado e recuperado pela polícia civil. Os suspeitos foram presos pelo crime de receptação, sendo que os irmãos foram encaminhados ao presídio enquanto o investigado, de 45 anos de idade, foi liberado após pagamento de fiança. A gente continua falando de operação porque a polícia militar também reforçou a segurança na zona rural. Isso depois dos crimes ocorridos que tinham assustado os moradores. O assalto registrado na madrugada de sexta-feira na paróquia Nossa Senhora das Dores da Igreja Matriz, no distrito de Majorporto, aconteceu da seguinte forma. Pelo menos três homens teriam agido na ação. Os bandidos levaram quase R$ 90 mil e uma picape que já foi encontrada. Um padre chegou a ser feito refém e abandonado próximo ao aeroporto de Patos de Minas. Por volta de uma hora até duas horas, eu acordei com um barulho muito grande na cozinha e percebi que era um assalto. Eu dei dois gritos bem grandes, mas em fração de minutos, eu já fui abordado. Eu dei três elementos e eu não pude fazer nada. Tudo indica que esses elementos já estavam olhando a paróquia, a casa paroquial, há alguns dias, como um deles relatou durante o período que eu fiquei em suas mãos. As viaturas deslocaram, detectaram realmente o veículo da vítima abandonado. Dentro dele, alguns materiais que haviam sido levados também da paróquia. Foi acionada a perícia, foram realizados os trabalhos periciais e o veículo foi apreendido juntamente com os materiais para restituição à vítima. Durante a abordagem com o padre, eles mencionaram o ser de fora. Entretanto, isso com certeza a gente entende como que pode ser um álibi das pessoas até para desviar o foco da investigação e dos comentários na cidade. O fato é que uma visita indesejada como essa, com o valor do cofre, em que os indivíduos já chegam perguntando pelo cofre, a gente não tem dúvida nenhuma que eles tinham informação privilegiada que tem alguém envolvido da cidade ou algum conhecido que sabia disso. No sábado seguinte ao assalto à casa paroquial, este posto, também a Majoporto, foi alvo de criminosos. Esta não foi a primeira vez que bandidos estiveram no local. Eles quebraram a janela ali, danificaram ela e danificaram as duas portas do banheiro aqui, mas não levaram nada. É, a gente não sabe, né? Eles tentaram roubar a janela ali, ó, que viu que tinha grade por dentro, não tentaram roubar mais. É, a gente não sabe quem foi, como é que foi, né? Mas tiveram a tentativa. Aqui já é a terceira vez. Eles tentaram duas e roubou uma. Que já foi, uma vez já roubaram e, portanto, a dona colocou grade por fora, já para proteger mesmo. Nesta semana, uma idosa foi vítima de criminosos. Tentaram o que ali no posto? Quebraram a janela, estragaram as portas dos banheiros. Eu acho que pensaram que se entrasse pelo banheiro, dava acesso para entrar lá dentro. Quando o posto policial foi fechado, tudo começou a piorar, segundo os moradores. Tudo isso acarretou nos crimes que nós já falamos aqui e outros. Eu não sei por que foi fechado, porque as casas até reformadas pela população do Majoporto foi reformadas. Agora, eu não sei por que, que não sei se o responsável por isso é o comandante ou quem é. Não é possível que eu não podia mandar para aqui os dois policiais que não precisam mais. Será possível que nós não merecemos, nós pagamos nossos impostos, pagamos tudo. Será possível que nós não merecemos ter segurança? Eu acho que isso é um direito que está na Constituição. Nós temos direito à segurança. Está dando medo, que qualquer casa está sendo suspeita hoje de ir. Está sendo, quando o cara está tentando roubar elas, qualquer um consegue entrar, a segurança é pouca. E quando tinha polícia, eles não tinham tanto roubo. Passava anos e anos sem nada. Agora, infelizmente, o povo está com medo. Sensação de medo e impunidade, porque está aí, está aí. A gente sai para trabalhar, como é que fica a casa? Aqui, eu saio para trabalhar, a mulher tem que ficar em casa. Não tem segurança nenhuma. Nós está, a Deus dará. A seguir, o pedido de ajuda de uma mulher, mãe de sete filhos, em busca de oportunidades. E dificuldade compartilhada, manter as contas em dias, exige sacrifício para muita gente. Estamos de volta e agora a gente te mostra que o vice-governador de Minas Gerais, Paulo Brant, filiou-se ao PSDB nesta segunda-feira. Ele estava sem partido desde março de 2020, quando deixou o novo, por discordar das diretrizes do partido. Brant retorna ao PSDB depois de ficar seis anos fora, mas disse que não sabe se vai disputar algum cargo nas próximas eleições. O vice-governador disse que comunicou a ida para o partido tucano ao governador Romeu Zema, que é do novo, e que a notícia foi recebida com serenidade pelo chefe do Executivo mineiro. Com o desemprego crescente, preços cada vez mais elevados na maioria dos setores, nem todo mundo tem conseguido deixar as contas em ordem. Por isso, é preciso ficar atento para que o endividamento não se torne uma bola de neve. O levantamento feito pela FEComércio de Minas Gerais, com dados da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, mostra que as dívidas familiares cresceram 14,4 pontos nos últimos seis meses. Na capital mineira, a inadimplência aumentou também nesse período. Atualmente, 35,9% dos consumidores possuem contas em atrasos. Mas o cenário não é só em Belo Horizonte. Então, muita gente perdeu emprego, perdeu renda, perdeu fonte de sustento, né? Seja com o emprego de carteira assinada, seja com os bicos, seja com os trabalhos. Com isso, o Brasil chegou a 15% de desempregados. Esse também é o nível mais alto que a gente já tem em toda a série histórica do Brasil. Então, a gente nunca esteve tão desempregado. E junto disso, pelo outro lado, a inflação. Está tudo ficando mais caro. Com os custos mais elevados, elevam-se também as dívidas. Em uma enquete publicada nas redes sociais da NTV, 52% dos entrevistados disseram estar conseguindo arcar com as próprias dívidas nesse período de pandemia. E 48% revelaram ter dificuldades para quitar todas as dívidas. No segundo questionamento, 67% dos entrevistados revelaram ter poucas dívidas e 33% afirmaram estar muito endividados. A maior parte dessas dívidas diz respeito ao consumo de bens secundários. É endividada não, mas eu tenho quanto se eu pagar. Como eu já sei o valor que eu tenho que passar depois, então eu já aguardo aquele dinheiro. Tipo, já não conto com ele, sabe? Com a minha moto, por exemplo, eu tenho que pagar R$ 400 todo mês. Então eu já aguardo ele para não gastar. Hoje eu tenho trabalhado com crediário, né? Tenho evitado o cartão. E quando eu uso o cartão, tenho que pagar em dia. Mas é questão de crediário, sempre estou dividindo mais vezes. Tentando não deixar atrasar. Mas sempre é a casa que atrasa um pouquinho, né? Mas assim, nada fora do normal. E quando essa dívida atinge um nível elevado, torna-se necessário, em alguns casos, tirar dinheiro de uma conta para pagar outra. Entretanto, atentar-se ao uso do cartão de crédito e evitar juros altos são os principais pontos para se evitar o endividamento. E nessa difícil escolha, né? Entre qual conta, qual boleto, qual dívida se acabar fazendo, o cidadão tem que estar atento à taxa de juros. Porque tem os juros do boleto, da energia, tem os juros do aluguel, tem os juros do cartão de crédito e tem os juros do cheque especial. Esses últimos dois que são os mais caros. Então, assim, quando todas as pessoas que se encontram na situação de necessidade de se endividar, sempre se atentar para procurar os juros mais baratos. Talvez compensa você procurar o seu banco, pegar um dinheiro emprestado e pagar a fatura do cartão de crédito, se livrar do cheque especial, que são esses dois produtos financeiros que são mais caros de você ficar endividado. A gente muda de assunto agora e vai te mostrar o pedido de ajuda de uma mulher que veio de João Pinheiro para Patos de Minas em busca de oportunidades. Entretanto, a realidade tem sido bem diferente e a mãe de sete filhos não sabe o que fazer. Deliene é de João Pinheiro, veio para Patos de Minas na semana passada com três dos sete filhos dela em busca de oportunidade. Atualmente, está morando de favor e para se sustentar, tem vendido balinhas pelas ruas da cidade. É porque eu estava passando uma crise muito financeira em João Pinheiro, aí eu conversando com uma pessoa e a pessoa falou comigo que em Patos de Minas tinha mais oportunidade de serviço e como eu tenho sete filhos, estou passando por muita dificuldade mesmo na área financeira, estou desempregada, meu esposo também e eu vim para cá no Itúdia de trabalhar para conseguir cuidar dos meus filhos. Ainda não, eu estou ficando de favor na casa das pessoas, que a moça deixou dormir lá, eu só durmo, aí eu fico o dia inteiro na rua e quando chegar a noite eu vou para tomar banho e dormir, porque comer nós comemos aqui na rua, burundanga tem dinheiro nem para almoçar. Os quatro filhos que ficaram em João Pinheiro estão com o pai, que assim como Deliene, está desempregado. Por isso, precisa de ajuda, seja com doações, seja com oportunidade de emprego. Isso aí eu vendo balinha, aí o dinheiro das balinhas nós almoçamos, ou se não nós comemos lanche por aí mesmo, porque está muito difícil você vender. Ficou quatro em João Pinheiro e veio três comigo, porque eu não tinha lugar para me obrigar a eles, para me trazer todo mundo, aí não tinha como, aí eu trouxe só três, que era mais pouco, que ficava na casa da moça. Quem puder ajudá-la pode entrar em contato pelos telefones 389-9804-9993 ou 389-9731-1899. Eu queria que a população me ajudasse com roupas, alimentos, porque assim, móveis, eles pudessem me doar, arrumar um lugar para eu ficar com eles, porque eu estou passando uma crise muito financeira, não tenho dinheiro para nada. O emprego também te ajudaria, se alguém tiver, por exemplo, oportunidade para te dar, isso também te ajudaria? Sim, ajudaria, porque aqui pega jovem aprendiz, eu tenho dois jovens, e para mim e para o meu esposo, se alguém puder me ajudar. Em um mundo com tantas dificuldades, se você puder ajudar, ajude, que com certeza vai fazer toda a diferença. E daqui a pouco a gente te mostra as celebrações especiais em louvor à Nossa Senhora da Abadia em Patos de Minas, e Andréxé. Condições climáticas favorecem queimadas e corpo de bombeiros se esforçam para apagar incêndios. E o levantamento da Emater revela que 24 mil produtores rurais de Minas Gerais tiveram prejuízos congeadas de julho. Agora a gente te mostra que em Patos de Minas, missas especiais e até carreata foram organizadas para celebrar o dia de Nossa Senhora da Abadia, mas ainda bem diferente do que nós estávamos acostumados a ver antes da pandemia. Com os protocolos de segurança da pandemia, o dia de Nossa Senhora da Abadia foi celebrado por meio de seis missas com o público restrito. Se antes, 10 mil pessoas passavam pela paróquia, este ano, apenas 600 puderam comparecer para celebrar a data. Esse ano está melhor do que o ano passado, porque o ano passado a gente não pôde ter as missas. E esse ano já está tendo as missas também melhor, né? Sempre tem muita fé em Nossa Senhora, já recebi muitas graças e tenho certeza que esse ano também eu vou receber mais graças. Eu saía de casa às 5 horas da manhã e vinha todo ano. Aí depois começou a fazer a trajetória, aí eu falei assim, vou começar a fazer a trajetória. Foi quatro anos fazendo. E aí veio a pandemia, cortou tudo, né? Não teve como continuar fazendo. Mas mesmo assim, todo ano a gente está aos pés da mãe. Voluntária há mais de 10 anos na paróquia, José Maria afirma ter recebido muitas graças de Nossa Senhora da Abadia. E a gente pode testemunhar várias bênçãos e graças, não vou dizer milagres, mas bênçãos e graças, que é visível a olho nu. A gente percebe nitidamente que tem a intervenção de Nossa Senhora. E dentro das nossas dificuldades, a gente às vezes nem pede, a gente silencia e coloca nas mãos dela e de repente tudo é contornado. Desde o ano de 883, a devoção à Virgem Maria é celebrada pela data que tem sua origem em terras lusófonas. Uma devoção que veio de Portugal, ela chegou aqui no Triângulo Mineiro, para nós, e uma devoção que veio aos monges, que saiu dos monges, e uma devoção muito grande, que de forma especial, no meio do povo mais simples, do povo mais humilde, que tem essa devoção tão grande à Nossa Senhora, à Nossa Mãe, à Mãe de Deus. E por isso o povo demonstra sua confiança, sua devoção à Nossa Senhora, onde o filho faz o pedido à mãe, e a mãe leva o pedido ao seu filho, para que ele atenda o nosso pedido. E nós temos uma devoção muito grande à Nossa Senhora, porque confiamos nela. Devido à pandemia, pelo segundo ano consecutivo, a paróquia não pôde realizar a tradicional procissão que celebra a data pelas ruas da cidade. No entanto, uma carreata que passou por vários locais, inclusive no entorno da comunidade de Santa Rita de Cássia, foi promovida no intuito de louvar a Virgem Maria. E celebrando, sim, a última missa, celebrando o dia de Nossa Senhora da Abadia, onde as pessoas demonstram sua fé, sua piedade, e geralmente aquela passagem diante da imagem, nesse ano também nem isso, a gente pode fazer como deveríamos fazer. Mas Nossa Senhora sabe a devoção, aquilo que cada fiel, cada seguidor também tem no seu coração. Ela atende do seu jeito, atende a cada um. E em André Quissé, o dia de Nossa Senhora da Abadia também foi marcado por fé, louvor, adoração e templos de portas fechadas. Pelo segundo ano consecutivo, uma missa diferente em celebração à Nossa Senhora da Abadia em André Quissé. Dentro da igreja, convidados restritos, que colaboravam com a realização do momento de fé. Por conta da Covid-19, o templo foi fechado, nas portas, correntes e cadeados. Do lado de fora, dezenas de fiéis, respeitando o distanciamento e ouvindo a palavra. A igreja trabalha com a vida, que é o bem maior das pessoas. Mesmo aqueles que não compreendem, não entendem muito bem essa importância de atendermos a essa recomendação, nós atendemos. Coração partido, como vocês viram, o povo vem na janela e reza o maior respeito, compreendeu isso. Nos atendeu, veio milhares e milhares de romeiros, a pé, a cavalo, carro de boi, e ao invés de vir dez, vinte carros de boi, um dia chegava dois, chegava três, chegava no máximo cinco e já chegava, rezava, batia o joelho na grama, na porta lá do santuário ou nas escadarias e já retornava, já ia embora. Osanda e Valdir, casados há 41 anos, vieram juntos em mais um ano para agradecer. Eu estou com 63 anos, Deus que eu entendo por gente, eu venho aqui. Minha fé com ela, eu recebi muitas graças por ela. É porque eu estava com meus dois joelhos não caminhando de moleta e eu pedi a ela que eliminasse uma cirurgia para mim que eu fiz. Estou caminhando, normal, só estou para agradecer. E pedi tanto ela pelo meu irmão também, que ele com câncer muito ruim, ela deu uma mão a ele que ele está em pé. recém-nascido, ainda embrujado no mano, minha mãe veio aqui comigo. E essa emoção do senhor, o que representa? É, representa porque eu tenho muita felicidade da badia, todas as vezes que eu peguei eu fui valido, eu já fiz uma promessa, eu vim aqui 15 vezes a pé. Esse ano, primeiro ano que eu não venho a pé. Valdir tentou segurar a emoção, mas o olhar marejado, segundo ele, representa a gratidão por bênçãos e por jamais se sentir abandonado. Todas as vezes que eu pedi, eu fui atendido, recebi graça de senhora da badia. Mãe de Jesus Cristo e nossa mãe, a mãe que nunca despreza um filho, você já viu falar que a mãe despreza? Principalmente que é uma mãe humilde, escolhida por Deus. São tantas bênçãos e graças alcançadas que para tentar explicar poderia se utilizar um trocadilho. O reitor que trabalhava aqui um pouquinho antes de mim, padre Carlos Eduardo, ele usou um trocadilho para falar positivamente do que é de fato André Quissé. Ele começou a chamar aqui de André Quisséu e de fato aqui é um lugar teológico, é um lugar de encontro consagrado, de encontro com Deus, um lugar que Deus escolheu para que esta imagem viesse para cá, para que Deus possa de fato nos conduzir. Isso explica a fé do povo que aqui vem. Viva a Deus! E olha, são dois anos sem que a festa de louvor à Nossa Senhora da Abadia possa acontecer como antes da pandemia. No entanto, há quem insista em promover a aglomeração. Se de um lado os fiéis respeitavam o distanciamento e usavam máscara, deste outro ponto de André Quissé, a realidade era outra. Apesar das suas com menos pessoas do que em anos anteriores, desta vez, com mais um ano de pandemia de Covid-19, várias estavam sem máscara. O povo perdeu medo. Tudo sem máscara aqui na rua, ninguém com máscara. Só nós que vem com máscara, mais ninguém com máscara. Incomeração demais. Apesar das regras de prevenção à Covid-19 serem seguidas por poucos, a movimentação representou aumento. O ano passado eu fechei cedo porque eu nem trabalhei com o ano passado só até três horas adaptaram com o trabalho que o ano passado no sábado. Se eu não fosse todas as noites, umas oito horas eu estava fechando toda noite. A comercialização de bebidas alcoólicas, outras bebidas e alimentos teve crescimento de 50% em comparação à celebração de Nossa Senhora da Abadia em 2020. Esse ano foi muito mais que o ano passado. Muito mais. Um 50% a mais. Bom, sobre a aglomeração, vamos à resposta. Por quem nota, a Prefeitura de Presidente Olegário disse que tomou conhecimento de aglomerações no Distrito de Andréxé nesta segunda-feira. Como não estava previsto a festa de Nossa Senhora da Abadia oficialmente, a Prefeitura juntamente com a Igreja obereceram a ordem do Ministério Público de não realizar nenhum evento. As aglomerações foram em via pública e devidamente reprimidas pela Polícia Militar logo após tomarem conhecimento dos fatos. Mudando de assunto, 24 mil produtores rurais em 257 municípios registraram prejuízos com as deadas do mês de julho. Em Minas Gerais, quase 32% de áreas de pastagens, grãos, frutas, hortaliças e flores foram impactadas conforme o levantamento realizado pela Emater. em 24,5% dos municípios, estima-se que os produtores necessitarão de acesso ao crédito ou ao seguro agrícola e mais em 50% dos municípios, ainda não foi possível estimar esta necessidade pela Emater. E o tempo seco continua estacionado na região com mais alerta de perigo do IMET. Nessas condições, o ar fica mais pesado, às vezes difícil para respirar, favorece, melhor dizendo, as doenças respiratórias e pode até provocar irritação de olhos, garganta e da pele. Então, muita atenção com a hidratação e umidificação dos ambientes. No alerta do IMET desta segunda-feira mostra que a umidade relativa do ar ficou em apenas 12% em alguns momentos do dia e vai continuar baixa ao longo da semana. Além dos problemas de saúde, o tempo seco também favorece o risco de queimadas. Nesta segunda-feira, oito homens do Corpo de Bombeiros de Patos de Minas tiveram trabalho para conter um incêndio no bairro Ipanema, que terminou com oito hectares de área de pastagem queimada. Sobre a previsão do tempo, a umidade relativa do ar pode ficar em apenas 25% nesta terça. Em Patos de Minas, a temperatura varia de 16 a 30 graus. Em Lagoa Formosa, Rio, Paranaíba e Guimarães, mesma previsão para esta terça-feira, mínima de 16 e máxima de 29 graus. E em vazante, máxima mais alta ainda, 31 graus. Daqui a pouco, aqui no News, você vai ver que o Ministério da Saúde discute a aplicação da terceira dose e especialistas recomendam que seja iniciada por idosos e pessoas com comorbidades. E Patos de Minas confirma mais oito mortes por Covid-19 em boletim e vidas interrompidas chegam a 529 no município. Dica dada para você. E olha, seguem as pesquisas para a aplicação de uma terceira dose de vacina contra a Covid-19 na população brasileira. A questão foi discutida nesta segunda-feira durante reunião da Comissão Temporária da Covid-19 no Senado com representantes do Ministério da Saúde e pesquisadores. A vacinação contra a Covid-19 começou há sete meses no Brasil. Com a demora na cobertura vacinal com as duas doses, novas variantes surgem e se alastram. Alguns países já anunciaram a aplicação da terceira dose e o governo federal também avança nas discussões, segundo explicou a secretária de enfrentamento à Covid-19 do Ministério da Saúde aos senadores nesta segunda-feira. Agora, também essa programação de uma dose de reforço, uma dose ou uma terceira dose, seja lá como a gente vai definir, qual imunizante, se poderemos realmente fazer a intercambialidade, por que ela tem essa indicação, analisando várias variáveis. Pesquisadores avaliam que a terceira dose de reforço deve começar a ser aplicada em pessoas com comorbidades e idosos imunizados com a Coronavac. Nós precisaríamos definir quem seriam os nossos grupos prioritários. Eu diria, apenas para iniciar essa discussão, que a meu juízo os grupos prioritários seriam, sem dúvida, pessoas vacinadas com a vacina de vírus inativado, sobretudo com a Coronavac, a partir de 70 anos, profissionais de saúde e todas aquelas pessoas, independentemente de idade, portadoras de imunodeficiência. Pois é, então este é um assunto para a nossa análise da notícia que começa a partir de agora comigo, jornalista e apresentador da NTV, Gui Boaventura. Gui, então nós vemos uma nova proposta, mais uma novidade quanto a esse cenário de vacinas. Então podemos ter uma terceira dose a começar pelos idosos e pessoas com comorbidades neste enfrentamento à Covid-19. Uma boa noite para você. Boa noite para você, boa noite para o nosso telespectador. E o seguinte, Matheus, eu acho que faltou aqui o baralho, né, para a gente colocar as cartas, porque ninguém sabe absolutamente nada, então a gente fala no campo do imponderável, sabe, no campo da hipótese, né, ah, se precisar, ah, ainda estamos estudando, vamos esperar para ver, porque ninguém sabe ainda essa reação da, da, em relação à imunização, a reação da vacina. Nós já tivemos aí casos, e vide, semana passada, um caso que mexeu com o Brasil e que fez o Brasil discutir do Tarcísio Meira, estava vacinado com as duas doses, acabou pegando o vírus e morreu por causa disso. Então, ah, mas ele tinha outras comorbidades. Bom, e quem está acima dos 70 anos, quem não as tem? Né, é difícil uma pessoa que está acima de 70 anos, que não tem outras comorbidades, que não tem outros problemas de saúde. Então, agora, é esperar para ver onde vai bater esse estudo, vamos continuar experimentando, isso prova, mais uma vez, que nós ainda estamos experimentando, nós ainda estamos no campo da experiência. Eu tomei as duas doses da vacina e continuo do mesmo jeito, me precavendo, não fazendo as coisas que o protocolo me diz para não fazer, para não ser possivelmente contaminado pelo vírus, porque você continua tendo que ter os mesmos cuidados. Então, estamos esperando aí o resultado da vacina, estamos esperando para ver se uma dose duas doses, que tipo de resposta é isso, nós não sabemos ainda. Então, estamos no campo hipotético e aguardando para ver no que dá. Imagino até que nós devemos ter o mesmo procedimento que temos com o vírus HN1, HAN1, essa da gripe comum. Temos que vacinar todos os anos? temos que vacinar todos os anos. Eu imagino que com o vírus, com o coronavírus, vai ser da mesma forma até que ele enfraqueça e tome outra dimensão na nossa vida. Verdade, é preciso da vacinação em massa para que esse vírus pare de circular e muitas dúvidas poderiam ter sido respondidas. Nós teríamos as respostas hoje se lá atrás não tivesse feito brincadeira e jogo político em cima disso. Porque, olha só, Gui Boaventura, em Patos de Minas, mais oito mortes por Covid-19, ocorridas entre 12 e 16 de agosto, foram registradas no Boletim Epidemiológico de Patos de Minas desta segunda-feira. Entre as vítimas, um bebê de nove meses e sete adultos, quatro homens e três mulheres na faixa etária de 60 a 90 anos. Assim, o município alcança a marca de 529 óbitos nesta pandemia. Foram confirmados mais 56 novos casos em relação ao informe anterior publicado na sexta-feira. E com base nesses dados, a gente teve diminuição da ocupação de leitos hospitalares e particulares e públicos aqui em Patos de Minas. Então, a gente consegue perceber que alguns casos continuam aumentando aqui em Patos de Minas, mas a ocupação de leitos clínicos da rede pública e privada aqui do município, ao que parece, está tendo uma certa diminuição. Porque são números inconsistentes. Ninguém vai querer me provar que esses números dessas mortes, nove mortes que você registrou aí, oito mortes só nesse fim de semana, que isso está certo. Claro que não está certo. Nós já tínhamos essas mortes registradas, esses óbitos registrados, no boletim do Estado, da Secretaria Estadual de Saúde. Esses números nossos estavam represados, eles foram represados em outras semanas, em outros dias, que eles não foram contabilizados nesse boletim informativo aí da Prefeitura Municipal. Então, isso é fruto de um represamento desses óbitos, desses números. Não dá para confiar. Não dá para confiar nesse trabalho, que é um trabalho feito com muitas falhas, uma divergência muito grande de números. Por que é que o Estado tinha um número antes desse garoto falecer? O Estado já tinha um número de 528 óbitos em Patos de Minas. E o município de Patos de Minas divulgava 521 mortes, 521 óbitos. Então, esse represamento desses números faz com que a gente seja descrente em ação a esse boletim, a esse painel que é divulgado aí, que é um negócio assim que qualquer nota, né? Pois é, Gui. Agora eu peço licença para você que a gente faça uma pausa rapidinha aqui no News, porque ainda hoje eu te mostro. Antes de nós irmos então para o intervalo, temos os leitos, Luiz Felipe. Tá, então, Gui. Como a gente conversava, estão os leitos aí naquilo que a gente falava da diminuição. Então, a gente percebe uma leve queda dos leitos aqui em Patos de Minas, mas nada de se descuidar, né, meu amigo? Olha, descuidar não se pode nunca, mas a leve queda que você está dizendo aí em leitos clínicos, por exemplo, de duas semanas para cá, de 15 dias para cá, foi de 50%. Ótimo, na semana passada nós fechamos com 100, 100, 100, exatamente 100. Então, essa queda foi de 49%, uma queda significativa, em termos de percentuais, é uma queda significativa. Isso não quer dizer que a gente deve relaxar, deve fazer festa em Andréxé, deve ir para o boteco aqui em Patos de Minas e fazer aglomeração, fazer festa em chácaras, que existem muitas por aí. Isso não significa isso. O que significa é que hoje nós temos, estamos abrindo uma semana, esse número, para você, você pode me cobrar isso a semana, amanhã, no comentário de amanhã, apresentando os números, que possivelmente eles estarão lá em cima, porque chega na segunda-feira não tem contabilidade. Como é que você vai falar disso? A contabilidade é falha, eles não divulgam esses números, não fazem a contabilidade. Fim de semana é fim de semana, vamos descansar no fim de semana, apesar do vírus não descansar, mas as pessoas têm que descansar. E aí não fazem essa contabilidade, a gente fica trabalhando em você, me fazendo falar desse número que amanhã a gente vai notar que não é uma verdade. É um número que foi subnotificado, represado e etc. Pois é, Gui. Então agora a gente faz uma pausa rapidinha aqui na análise da notícia e ainda hoje eu mostro para você que moradores de área invadida no prolongamento da Avenida Fátima Porto são obrigados a deixar o local depois de aumento da criminalidade na região e flagrantes de uso e tráfico de drogas. E a Polícia Civil de Carmo do Paranaíba concluiu o inquérito e indiciou os servidores municipais por crime de peculato. A gente volta já. A Polícia Civil de Carmo do Paranaíba concluiu o inquérito e indiciou três pessoas por peculato, entre elas, servidores do município. No início, eram quatro envolvidos no esquema, mas um morreu durante as investigações. Eram investigadas condutas ilícitas e desvios de patrimônio público da Secretaria Municipal de Obras em 2018. Segundo a Polícia, dez toneladas de areia de propriedade do Executivo Municipal foram desviadas para execução de obras particulares. A pena para o crime de peculato varia de dois a doze anos de reclusão e multa. Então, esse é um assunto para a gente continuar com a nossa análise da notícia. Gui, um fato que chama a atenção justamente pela natureza, como tudo aconteceu. Olha, isso é história velha, né? História repetida, que acontece em prefeituras do Brasil inteiro, não é privilégio de carmo do Paraná. O que se precisa é não deixar a justiça ser tão tardia assim, né? Esse é o fato de 2018, só agora, três anos depois, é que a gente está noticiando aqui uma punição. Isso precisa ser um pouquinho mais célebre, precisa ser um pouquinho mais rápido, para a justiça ser justiça, né? Para a sociedade não sentir que isso fica na impunidade. E acaba ficando, porque é tanto recurso que aparece nisso aí, é tanta coisa que eles vão empurrando isso com a barriga e depois isso, politicamente, passa a não interessar. De repente, amanhã, sabe, um outro grupo assume a prefeitura, isso passa a não interessar e a defesa passa a não ser tão interessante assim. E aí, sabe, a população fica com essa sensação de impunidade, né? É por isso que a população fala, nós não temos justiça. E quando acontece, principalmente, alguma coisa com a coisa pública, fica desse jeito. E aí, há uma descrença geral da população. Pois é, Gui, e olha só essa história. Os moradores que vivem em barracos, um terreno invadido, no prolongamento da Avenida Fátima Porto, aqui em Patos de Minas, foram obrigados a deixar o local nesta segunda-feira. Além de não ter nenhuma condição de infraestrutura e saneamento básico, a área também era utilizada como ponto e uso de venda de drogas. Nós mostramos a situação do Cássio, que era um dos moradores do local, em algumas reportagens exibidas aqui na NTV. Ao longo de anos, o terreno invadido no prolongamento da Avenida Fátima Porto foi transformado no que Cássio denominou como Ranchinho da Paz. Em novembro do ano passado, ele mostrou para a equipe da NTV como vivia. O catador de materiais recicláveis exibiu o barraco que ele construiu, os artigos de decoração encontrados no lixo, as plantas, os animais, e se emocionou ao falar da casa improvisada. É minha vida. Eu tenho boa vontade de viver, sabe, no cantinho da paz, onde eu vivo. Cássio tem o vírus do HIV e disse à reportagem da NTV que lutava também contra as drogas. Desde outubro do ano passado, ele havia sido comunicado pela prefeitura para que desocupasse o local invadido que pertence ao município de Patos de Minas. Mas o catador de materiais recicláveis disse que não tinha para onde ir. Eu estou pensativo o que é que eu vou fazer da minha vida, porque eu sou muito feliz aqui nesse cantinho que eu vivo, o ranchinho, e se me tirar daqui, eu vou sair, para falar a verdade para vocês, eu vou sair com meu coração na mão, triste, porque esse cantinho aqui é a minha vida. Eu não queria, eu não quero que me tire daqui, eu quero que eles deixem eu viver aqui. Em junho deste ano, voltamos ao local. Cássio continuava no terreno invadido e com ainda mais materiais recicláveis expostos. Depois que eu ampliei, abri a frente para poder o pessoal ver que eu sempre morei aqui nesse lugar, aí sim, fui apresentado e vi as pessoas assim conversar comigo, sabe? Quase dez meses após a primeira notificação, Cássio e outros moradores que também ocupavam o terreno invadido foram obrigados a sair, depois que receberam visitas e instruções. Desta vez, não encontramos o Cássio no terreno. Realizamos com ele junto o cadastramento do Cade Único para requerimento de benefício assistencial, inscrição em programa habitacional nos próximos que assim que o Ministério das Cidades lançar mais um e a gente vem semanalmente fazendo as rondas sociais para que ele entenda que ele estava em propriedade imprópria, lugar impróprio, inadequado, insalubre. Articulamos também com a rede de saúde para o retorno do acompanhamento médico. A coordenadora do Centro de Referência Especializado de Assistência Social de Patos de Minas explica que a área não tem a menor estrutura para abrigar Cássio e outras pessoas que invadiram o terreno. A gente descobre que ele faz uso das drogas, é muito insalubre, ele não tem água encanada, não tem luz elétrica, então um dos riscos é as fogueiras que eles fazem, então a gente tem nesse período de seca receio de pegar fogo no entorno e ter algum outro problema. A polícia militar também monitorava o local e flagrou uso de drogas e até tráfico de entorpecentes. Vários usuários de drogas se reúnem aqui, praticam pequenos delitos e se omiziam aqui em meio a essa mata, nesses barracos, se reúnem aqui, tem ocorrido inclusive tráfico de drogas. Semana passada nós tivemos prisão aqui por tráfico de drogas, neste sábado tivemos prisão com o uso de drogas aí, assim, uma situação extremamente complicada. Fizemos o quê? Uma ação em conjunto, procuramos a prefeitura municipal, assistência social, secretaria de obras para que nós pudemos dar um auxílio para essas pessoas, dar uma condição mais digna para elas. Essa questão dos usuários de drogas frequentando o local, pequenos delitos que infelizmente na região em razão dessa situação do consumo, uso de drogas, até o tráfico de drogas foi encontrado na região, tem aumentado nessa região. Então assim, a intenção aqui é ajudar tanto essas pessoas que estão aqui e também trazer um ambiente melhor para a comunidade. Caso Cássio não queira voltar a morar com a família, ele poderá utilizar o abrigo temporário. Ele está um pouco receoso, mas a família dele mora logo aqui perto, a gente já trabalhou com ele a questão do retorno para casa, então o material reciclado a gente vai manter para que ele faça a renda dele e os demais materiais a gente vai retirar com o consentimento dele, mas ele preferiu não ficar no local. Então a gente não tem essa informação se ele vai voltar para a casa da família, mas a gente vem trabalhando isso com ele, a importância disso, mas foi ofertado também o abrigo temporário. Na tarde desta segunda-feira, essa era a imagem do local. Tudo foi retirado e o terreno limpo. Gui Boaventura, a gente segue com a análise da notícia e justamente sobre esse fato, é um fato que chama a atenção, divide opiniões, mas como a gente pôde perceber a assistência, o CREAS, a Polícia Militar esteve no local para poder oferecer melhores condições a este senhor, ou melhor, aos senhores que ele morava. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O princípio da legalidade, se olhando pelo lado da legalidade, o senhor Cássio e os outros que estavam ali não poderiam estar ali. Estão ocupando um terreno público que não foi destinado para esse fim e eles precisavam sair. De qualquer jeito, eles precisavam sair. Esse é o primeiro ponto e eu acho que só chegou nessa situação de tráfico de drogas, só chegou nessa situação de outros delitos, como disse aí o comandante da companhia, me parece que da 86, o tenente Vinícius. Dá um 5,6. Dá um 5,6. Então, ele estava declinando esses outros pequenos delitos, a população no entorno reclamando de furtos e atribuindo às pessoas que moravam aí. Não sei se isso é verídico em relação à denúncia das pessoas que moram aí no entorno desse local. Mas a verdade é que isso só aconteceu por ineficiência do poder público. Porque quando ele foi para lá, que nós fizemos aquela reportagem que ele falou do seu cantinho, que ele falou... Ele não pode ter aquele cantinho ali. Aí o poder público deveria ter interferido e aplicado a lei, aplicado a regra. Você não pode ficar aqui. Mas você não pode ficar aqui. Ponto final. E o retirar-se de lá. Por outro lado, é preciso que tenha essa atuação aí da Secretaria de Assistência Social, que cuida da assistência social, porque a Secretaria de Governo para Governo, essa é uma secretaria que muda de nome, mas é uma secretaria que tem essa competência. Ela devia estar atuando e já devia estar com esse problema resolvido. Da fala aí que nós pudemos acompanhar, pouco se sabe. Eu não sei se isso aconteceu, eu não sei se ainda está assim, mas nós oferecemos isso, nós oferecemos aquilo, temos um programa tal para resolver essas coisas. Isso é um negócio muito empírico. Isso é um negócio muito pouco quando você se trata de zelar de uma vida ou de encaminhar uma pessoa no rumo certo das coisas, no rumo certo que a sociedade combinou. Combinou, quando eu falo que a sociedade combinou, é quando fez-se uma regra para isso. E existem regras para esse tipo de coisa. Então, falta essa atuação, acho que falta competência do poder público para resolver o caso no seu nascedouro e para resolver o caso amparando essas pessoas para que elas tomem um rumo certo na vida. é por isso que surgem as invasões como surgiu lá no Jardim Paulistano, é por isso que surgem as cracolândias no Brasil inteiro, única e exclusiva por falta de competência do poder público. Ah, mas ninguém cerca. Bom, se não der o primeiro passo, não vai cercar mesmo. Já tinham quantas pessoas lá? Quando nós fizemos a primeira reportagem, era só o seu Cássio. Me parece que até foi você que foi lá. Mas, nas primeiras reportagens, era só ele. E já tinha mais gente, aquilo já tinha se transformado num ponto de venda de drogas, etc, etc, etc. E os etc são culpa do poder público que não tomou nenhuma providência lá atrás. Essa providência foi mais ou menos e mesmo assim tardia. Pois é, Gui, olha só, o Ministério Público recebeu a denúncia apresentada pelo líder comunitário de Lanhosa, o senhor Francisco Andrade, que acusa o vereador Lázaro Borges por crime eleitoral. Agora, o órgão vai encaminhar o caso à Polícia Civil para abertura de inquérito. A gente comenta, então, Gui, sobre este assunto com a reportagem completa amanhã no seu programa e também às 19h, aqui no NTV News. Combinado. Então, combinado, Gui, te espero... Por favor. Não, é só dizendo que o assunto é um assunto pertinente que precisa ser discutido. Tá certo, meu amigo, te aguardo amanhã. Uma boa noite para você. Boa noite, até amanhã. Boa noite ao nosso telespectador. Você que tem em casa, tem mais informações no patosja.com.br. Eu e você, a gente se encontra amanhã, às 19h, aqui no NTV News. Boa noite para você. E aí, e aí, e aí, e aí, Obrigado.